Então, ontem o governador Valdez Góes tomou a decisão e fez a adesão do Estado do Amapá a ampliação do limite, do sublimite do Simples, das empresas que são cadastradas no Simples Amapá. De 1 milhão e 800, ele dobra para 3 milhões e 600. Ou seja, elas vão poder faturar até 3 milhões e 600 mil e vão permanecer no regime do Simples, que é um regime simplificado de tributação de imposto. Essas empresas representam 80% das empresas que são cadastradas no Estado do Amapá. Com essa decisão, essas empresas agora poderão ampliar o seu faturamento, poderão crescer, poderão ter o seu faturamento aumentado de 1 milhão e 800 até 3 milhões e 600 ao ano. Elas vão poder, além de já manter os postos de trabalho que já existem, manter os empregos que já existem, elas vão poder ampliar o número de empregos, vão gerar mais emprego, vão gerar mais renda, vão fazer a economia do Estado do Amapá girar de uma forma mais forte.